Bahia, passar a minha série. Que maravilha! Vamos continuar nessa tarefinha, né? É algo que já aconteceu, Natália. Por exemplo, uma festa que já aconteceu, uma festa de aniversário sua, o nascimento da sua irmã, algo que vocês gostaram bastante, um passeio, um dia de piscina, um circo que vocês já foram, o cinema. Eu já fui pro circo do Birimbinha e achei uma amiga minha do Catecismo. Isso! Fia, você conhece o Jorro da Bahia? É pra lá que nas minhas férias eu vou, Jorro da Bahia. Ih, é! Muito bem! Olha, meus amores, terceira questão, nós não vamos fazer agora, tá? porque a minha avó, tipo, ela nasceu lá perto e quando ela era pequena, ela ia pra lá toda vez. Aí o meu tio, que é filho da minha avó, faz isso. Aí ele vai, aluga um carro e aluga uma casa lá perto. Aí a gente fica. Muito bem! Agora vamos continuar a tarefinha, tá? Meus amores, a gente não vai fazer a terceira e a quarta questão agora, tá? Porque a gente precisa dos álbuns de família e nós vamos ter um aumento só pra isso. Então nós vamos fazer a quinta questão, tá? Depois da segunda, a gente pula pra quinta questão na página 132. Não vamos fazer agora a terceira e a quarta, tá? Depois a tia vai voltar pra fazer essas duas questões. Quinta questão, Lavinha. Lê pra mim, por favor. Catia, você concorda que à medida que novos acontecimentos vão surgindo em sua vida, as outras vão fazendo parte do seu passado, justifique sua resposta. Gente, ele tá querendo dizer o seguinte. É verdade que quando outras coisas vão acontecendo na nossa vida, as coisas que já aconteceram ficam no passado? É verdade, sim ou não? Muito verdade. Sim, né? É verdade, sim. Vamos colocar. Sim. Professora, eu ainda lembro como o irmão nasceu e a cara dele. E o irmão nasceu é bem fofo. Sim, porque as coisas que aconteceram ficam guardadas na nossa lembrança. Ficam no ano passado, ficam na nossa memória. Mas a memória já se remete ao passado, né? Sim, a minha mãe tem um álbum de foto só minha que lá tem. Aí tem vez que ela me mostra quando eu tava na barriga dela, quando eu nasci. Sim. Já vamos pra sexta. Já já a gente termina. Tia, posso fazer a sexta? Tia. Tia deu amor a sexta. Oi, Natália. Oi, Natália. Apagar o primeiro. Oi? Não pode apagar o primeiro. Ah, tá bom. Pode ler, David, e a sexta questão. Obrigado. Marque a alternativa incorreta. Vamos descobrir qual é a incorreta. A alternativa é errada. primeira alternativa. Primeira alternativa. A linha do tempo nada mais é do que um jeito de ajudar a contar uma história verdadeiro. Então, não é essa que a gente marca, tá? Nós vamos marcar um X na errada. Organizar os fatos e as datas dos acontecimentos importantes de sua vida em um determinado momento histórico ajuda a construir a sua linha do tempo. Isso está certo. Então, a gente não vai marcar essa também. A terceira. O tempo não passou pra você. É verdade que o tempo não passou pra gente? A gente ainda continua a beber? E... É falso. É errado. É falso. Marca o terceiro quadrinho. Marcar um X no terceiro quadrinho. Tia, é pra gente marcar mais um? Não, só no terceiro quadrinho. É só essa que tá errada. Vamos pra questão 7. Questão 7, Natália. Lê pra mim, por favor. Tácia, organiza as cenas e construa a linha do tempo do casal. Vamos lá. Vamos tentar organizar essas cenas. Descobrir qual é a cena mais antiga do casal, tá? Gente, um casal, ele começa namorando ou ele começa já casando? Namorando. Namorando, então vamos procurar o quadrinho que fala Começou a namorar. Procura a imagem que fala Começou a namorar e nesse quadrinho coloca a letra A. Aí depois tem pra uma casa. Calma, só um instante. Letra A. Letra A, né? Bota a letra A onde tem Começou a namorar. Pronto. Aí depois de namorar, eles vão decidir casar. Coloca aí casar na letra B de bola. Depois, né? Eles vão comprar uma casa. Coloca a letra C onde tem a casinha com a árvore. Que casinha bonita. A letra B? A letra B é o casamento. A letra C é a casa. E a B? A letra B é o casamento. Onde ela tem noiva. Aí agora a letra D de dado vai ser comprar um carro. Coloca a letra D de dado no quadrinho de comprar um carro. Pronto. Depois de comprar um carro, nós vamos colocar a letra E. A viagem ao exterior. Eles viajando com a mala de viagem aí. Coloca a letra E. E por último, o primeiro filhinho. Bota a letra F onde tem o bebê. Ficou essa ordem. A senhora viu o Gabriel que falou professora no bate-papo. Olha já, viu? Ficou essa ordem, ó. Ficou E, D, F, A, C, B. Vamos para a próxima página. Pronto. Vamos continuar. Vamos para a última questão de hoje. A questão 8. A última questão de história, né? Vamos botar aqui. Questão 8. Lê para mim, David, a questão 8, por favor. Observe a imagem. Tia, olha aquele relógio de bússola. Eita, bússola não. Aquele relógio de areia. A ampulheta, né? Que a tia já mostrou para vocês. Vamos lá. É aqui, eu tinha me esquecido o nome. Isso. Agora escreva no quadro abaixo quais instrumentos eram utilizados antigamente para medir o tempo e quais são utilizados atualmente. Vamos lá, gente. O quadrinho onde tem antigamente, tá? Lá na frente de antigamente, a gente vai colocar ampulheta. Desliga o microfone de copo. Vamos colocar ampulheta no quadrinho onde tem instrumentos antigos, né? Antigamente. Antigamente usava ampulheta. E atualmente a gente usa o quê, gente? Atualmente o relógio... Eu uso esse relógio digital. Isso. E atualmente agora nós usamos o relógio... Digital. Digital. Muito bem. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Professora, meu pai tem um relógio digital que ele mede os passos que já deu. O pai tem e-mails que mandam para ele algumas vezes. Bem chique, né? Um relógio deste. Da época. Relógio digital. Muitas mais coisas. Ô, gente, deixa eu te explicar de novo como vai ser o trabalho, tá? Vou explicar de novo para quem entrou atrasado na aula. Vamos lá. A página 135 e 130... Não, a página... É, 135. Oxe, pulou uma página o livro. Dá 135, ele foi para... O dia. É, o dia de vocês é assim também. Oi, tia. Dá 135. E para fazer o trabalho, professora, para acabar? Ei, tia. Depois da página 135... Ô, tia, eu já fiz. Gente, preste atenção. Depois da página 135, vem qual número no livro de vocês? 137? 137? É, foi um errozinho de digitação. É. Foi. Depois da página 135... É, agora preste atenção para te explicar. Desliga o microfone, tá? Foi um erro de digitação do livro. Vamos lá. Nessa questão 9, na página 135 e 137... O Gabriel fez, mas o Gabriel tem que fazer a página 137 também, tá? O que é que vocês vão fazer nesse trabalho? Vocês vão pesquisar em livros ou podem imprimir, se tiver, imagens do ano novo, de aniversário, da Páscoa, do dia das mães, do dia dos pais e do Natal e vão colar. Se vocês não tiverem como recortar e colar, preste atenção logo. Se não tiver como recortar e colar, pode desenhar em cada quadrinho desse. É pra fazer a página 135 e 137, tá? Esse trabalho vale nota e vale dois pontos. Qual é a dúvida? Quando vai acabar o trabalho, a chance de fazer? Verdade. Quinta-feira que vem, dia 26. Quinta-feira que vem, dia 26, tá? Tá bom. E eu posso fazer o trabalho hoje? Professora. Pode. Oi. Eu fiz o meu aniversário bem bonito. Eu achei o livro. Eu fiz a 135, mas tem que fazer a 137, viu? Falta a 137, o dia das mães, o dia dos pais e o Natal. Tá? O que é que a gente vai fazer? A gente vai pesquisar imagens e vai colar nesses quadrinhos. Tem o quadrinho do ano novo, o quadrinho do aniversário. O que é tudo, Adi? O quadrinho, preste atenção, gente. O quadrinho da Páscoa, o quadrinho do dia das mães, o quadrinho do dia dos pais e o quadrinho do Natal. E a tia disse que quem não puder cortar e colar pode desenhar, tá? A senhora falou, tia, pra mim. Pronto. Quem não puder cortar e colar pode, sim, desenhar. Pronto. Pronto.